Olá meus lindos naticos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo gente. Antes de eu falar sobre o vídeo de hoje que é o maquiagem para iniciante e eu vou ensinar a fazer esse olho lindo que vocês estão me pedindo aí nos vídeos, tá bom? Eu quero dar só um recadinho a vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Por esses últimos dias. Obrigada às meninas aí do grupo Lili Bonita para você, tá bom? Pelo carinho, pelas orações, tá? Pelo apoio, né? E respondendo a pergunta com as meninas por que eu estava triste essa semana. Eu estava meio triste porque eu estava preocupada, pois a mãe do Lip estava internada e infelizmente no sábado ela veio a falecer, tá? Então por esse motivo que eu estava, eu saí no vídeo com um olhar mais tristinho, meio preocupada, certo? Eu só quero mesmo agradecer o carinho de todas vocês aí. Bom, e o vídeo de hoje... Vamos sorrir! E o vídeo de hoje é essa maquiagem que vocês tanto me pedem, tá? Ali faz a maquiagem que você está usando mais nos vídeos. Eu fiz o Maquia e Fala, a mesma maquiagem, mesmo assim vocês me pediram para eu fazer um vídeo devagar com ela que é o vídeo que estava faltando da nossa série aí, Maquiagem para Iniciante. Então, hoje eu trago o tutorial para vocês, tá? E o batom que tanto você me pergunta, Lili, que batom é esse? É este aqui da Dylos, tá? Que ele é o 48, ele é o mascavo. Não sei o preço desse batom porque eu ganhei da Nayara. Mas eu tenho uma base que ele custa mais ou menos de uns R$30 a R$40 nessa faixa aí, tá? Então, se vocês quiserem procurar, é o batom líquido mate, o 48, o mascavo da Dylos Pro. Tá bom, meus amores? Então, é isso aí. Fica aí com o tutorial completo para vocês. Fiz com calma, com muito amor, para que vocês aprendam direitinho, tá bom? O vídeo ficou muito grande, mas dá para vocês entenderem tudo o que eu faço. Se vocês quiserem outras maquiagens, é só colocar aqui nos comentários que a mais pedida eu trago para vocês. Certo? Então, fique aí que eu demoro, mas eu posto a série, tá? Então, é isso aí que vem o tutorial de maquiagem para vocês. Tchau! Bom, gatinhas, vamos lá começar o nosso olho, tá? Como sempre eu começo, já tenho um pronto, certo? Então, vamos lá, tá? Eu vou prender aqui só para não atrapalhar, tá bom? Vamos! O nosso tutorial de maquiagem, como vocês pediram, tá? Primeiro, eu vou começar com o primer, e o próprio primer que vem da paleta, tá bom? Essa é a maquiagem que eu estou usando em todos os meus vídeos, vocês estão me perguntando muito como é que faz, tá? Então, hoje eu vim trazer elas para vocês, tá bom? Então, eu vou passar o primer em toda a minha própria móvel, tá? Ela passa com o pincel, ela passa com o dedo, se não tiver primer, passa aquela minha base branca que eu já ensinei a fazer com lápis branco, se não tiver, passa um pouquinho de base, tá? A gente se vira como a gente quer. Eu tenho até um primer para olhos, mas eu esqueço até de usar, porque essa paleta já tem o próprio primer. E ele ajuda bastante a fixar a sombra, tá? Feito isso, eu vou vir agora com este pincel, tá? E eu vou pegar, gente, essa cor aqui... Pera, quem falou comigo? Não dá certo, não! Eu vou pegar essa cor aqui, tá bom? E vou passar no meu cantinho aqui assim, tá? Não vou pegar muito no pincel, não, porque eu não quero uma coisa muito forte. Eu só vou triscar aqui no cantinho, tá? Bem no cantinho mesmo. Não vou puxar para a palpa toda, não. E você vai vendo a tonalidade que você quer. Se você quer mais forte, se você quer mais claro. Com o próprio pincel sujo, eu vou fazer uma linha. Aqui assim, que é onde eu vou esfumar. Como é que eu descubro onde é que eu faço a linha certa? Aqui tem esse ossinho, tá bom? Vocês pegam o pincel com o olho aberto e identifica onde tem um ossinho, que é aqui. Então aqui é onde você vai esfumar, tá? Esfumar! É esfumar! Ah! Você vai fumar o negócio ou espalhar a banana da sombra. Não quer sair. Mais um aí para os meus fãs, tá? E eu faço uma linha. Eu vou estar indo para o espelho aqui, tá? E eu vou fazendo uma linha. E essa linha, junto com esse negocinho aqui que eu fiz, está o mais escuro. Eu agora venho com um pincelzinho. Adoro esses pincéis. Esse pincel meu é o meu favorito, tá? E eu venho fazendo movimentos circulares. Com o olho aberto, tá gente? Eu venho fazer o movimento circulares. E aqui eu vou passando assim para fora. Para que fique igual ao de cá. Tá dando para entender como é? Uma coisa simples e vou batendo o pincel na sombra e tirando, tá? Eu faço assim. Movimento para lá e para cá. Ou movimentos circulares. Do jeito que vocês aí se adaptarem melhor, tá? Para esfumar bem a bagaça. Aí você vai sem medo, tá? E esfume bem. Agora, se vocês quiserem uma coisa mais forte, mais marcada, não precisa esfumar tanto, tá bom? Fiz isso. Eu vou pegar um contonete ou um algodão de um palito. Vou enrolar a ponta. Pegar o meu... Demaquilante ou água, tá? Que vocês tiverem mais perto da sua mão. E vou fazer isso assim, ó. Tipo um V. Daqui do canto do olho para cá. Ah, Lili, mas vai tirar a base. É só para limpar. Tá bom? Dá uma limpadinha geral. Limpou? Fez isso aqui? Não tem segredo. Vocês vêm com o seu pó compacto. Eu estou ensinando o jeito que eu faço, tá? E essa é a maquiagem que mais eu estou usando para sair, principalmente nos vídeos. Vamos com o seu pó compacto. Só bater um pouquinho aqui. Pronto, foi. Vamos lá. E agora eu vou pegar novamente o primer com o primer, com o pincel ou com o dedo. O que vocês acharem melhor. E vou passar na minha pálpebra novamente. Só na pálpebra, tá? E eu vou levar esse primer até essa marcação aqui. Onde está a minha sombra mais escura. Não tem neura. Deixa eu pegar o pincel aqui que eu vou passar só mais um pouquinho do escuro porque não ficou do jeito que eu queria. Do jeito que está do lado de cá. E só faço esfumar. Agora sim, só. Balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá. E assim vai. O tutorial vai ficar um pouco grande porque eu quero ensinar vocês tudo com calma para vocês aprenderem. Porque vocês me pediram tanto e ficou faltando esse vídeo da sombra aí no nosso maquiagem para iniciantes que eu demorei de postar. Bom? Então vamos lá. E agora eu vou pegar essa sombra mais clarinha e com esse pincel de esponja que veio na paleta eu vou colocar até onde eu passei o meu primer. Tá? Então vamos lá. Dando batidinhas. As paletas, as sombras escuras dessa paleta da Ruby Rose elas são mais pigmentadas do que as claras. né? Eu achei isso. A mais escura as mais escuras elas são mais pigmentadas do que as claras. Eu tenho que passar bastante até ficar da cor que eu quero. É nesse nível. Será o meu amor? Ih, eu esqueci eu não posso cantar porque se eu cantar a dieta atrás vai ficar em cima. Pronto. É só ir depositando, tá? A bagaça aqui em cima. Fez isso com o pincel sujo que você esfumou aquela sombra escura eu vou fazer isso, ó. Trazer um pouco pra frente. A própria sombra escura eu vou trazendo um pouco pra frente. Só um pouquinho mesmo. Só pra não ficar aquela linha aqui assim dividida entre uma sombra e outra, tá? Pra ficar assim mais ou menos. Então com o pincel sujo bem na pontinha da divisão eu vou intercalando as duas. Em cima eu faço o de vai e vem. Tá? E aqui eu vou fazendo isso. Certo, amores? Ó como fica. Ah! E com outro pincel ali você usa pincel não tem jeito, gente. Pra fazer esse tipo de sombra assim a mais clara tem que usar eu uso mais ou menos três pincels um pra pincel escuro e um pra o pincel mais claro. Então com o pincel a mesma sombra que eu passei a mais clara eu vou passar aqui assim, ó na minha sombrancelha. Tá? faço assim pronto vou bater um pouquinho e vou fazer assim ok? pronto e agora vamos pra parte mais difícil delinear os olhos no meu caso é mais difícil no seu eu já não sei então vamos nos preparar pra delinear esta bagaça Bom, meninas vamos delinear tá? vou tentar chegar pra dele um pouquinho mais pra frente como eu falei a vocês eu tosei delineador aqui em gel ainda não fui na rua pra comprar tá? e eu to usando a máscara de cílios pra delinear tá? então vocês podem usar o que vocês tiveram aí tá bom? eu prefiro mais o delineador em gel do que delineador em líquido e eu prefiro mais aquele pincel mais durinho tá? pra delinear eu tinha um aqui que eu amava ele era perfeito ele era durinho mas Cailane deu fim filha, mulher é dose então eu pego assim na pontinha assim eu faço assim eu achei esse aqui que tá dando pro gasto eu tenho que ir na rua ver se eu acho um delineador em gel eu acho que da marca Tango tem a da Ruby Rose a da Ruby Rose eu acho que é da Ruby Rose eu só tô achando ele marrom azul e eu quero preto então vamos lá do DNA bagaça eu vou olhar pro espelho que tá aqui embaixo tá? vou olhar pro meu espelho e essa é a hora que eu paro de falar muitos falam que delinear não tem segredo realmente não tem segredo é treino e você tem que ter a mão firme se você não sabe ainda fazer não inventa fazer gatinho porque vai sair um chifre de boi tá? por favor não me inventem fazer isto que aparece aqui vai com calma vai traçando traços bem fininhos tá? pra não virar um chifre de boi como muitas eu vejo na rua tá bom? eu ainda não consigo fazer gatinho então eu nem tento pra mim meu delineador é aquele bem fininho pronto e acabou vamos lá terminar a bagaça eu vou passando devagarzinho mesmo sem pressa nenhuma tá? parte por parte sentiu que o pincel tá seco? passa de novo pega mais um pouquinho e passa novamente tá? e assim você segue sua vida lineado precisa ter pressa por quê? porra tá vendo porque eu não falo quando eu tô delineando porque eu bordo daqui a pouco eu limpo deixa eu terminar traçado sempre olhando pra ver se tá igual ao outro tá? aqui é só consertar aqui deixa eu ver se eu consigo consertar pronto consegui pronto meninas delineamos mascara de cílios tá? não é um bicho de sete de cabeça maquiagem não é um bicho de sete cabeça tá bom? é treino é treino e não fique com medo se você errar se você errar faça de novo que você acerta tá? eu não sou maquiadora profissional mas eu me viro bastante e o que eu sei até hoje foi da minha persistência que tá ali fazendo errando fazendo errando fazendo e é assim tá bom? lápis preto que eu gosto vou passar aqui na linha d'água passeando 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 a linha d'água merda não tá onde é que cair? desculpa gente e eu venho com esse pincelzinho aqui que ele é assim uma bolinha e faço isso num e espalho tá? aí você vai espalhando se tiver tinta tinta preta é sombra preta você faz assim e espalha todo embaixo pronto se não quiser não precisa espalhar tá gente? isso aqui é uma dica entendeu? bom pega minha máscara de cílios dá uma limpada nela e vou passar nos cabelinhos aqui embaixo se você gostar de usar cílios postiço pode usar fica à vontade tá? eu não gosto muitas meninas me pedem pra usar lili uso cílios postiço lili uso cílios eu particularmente não gosto e até hoje também não aprendi a colocar tá bom? então essa aqui é a maquiagem pra iniciantes que eu tô trazendo pra vocês deixa eu tirar esse zoom eu acho que é pra cá nem sei ai minha boca pronto essa é a maquiagem aqui iniciante tá? pra iniciante que eu trouxe pra vocês tá bom? que é a maquiagem que eu tô passando aí direto nos vídeos que vocês estão me pedindo bastante lili faz a maquiagem dos vídeos tá? além de passar a maquiagem pra iniciante é um especial pro grupo lá do whatsapp já lá do whatsapp já lá do whatsapp já lá do whatsapp tá? que é o lili bonita pra vocês tá bom? então essa é pra mim do grupo pra vocês que me pediram aí no youtube a maquiagem que eu estou fazendo mais nos meus vídeos que eu fiz no maquiai e fala mas mesmo assim vou ser me impedindo o batom que eu tô usando também que vocês estão perguntando tanto é este daqui da Dylos tá? ele se eu não me engano é o 45 45? 48 o mais cavo tá bom? é esse batom eu ganhei da Nayara então eu não sei quanto é o preço dele mas creio que os batons da Dylos custam mais ou menos uns 30 a 40 reais tá bom? não sei direito mas é nessa faixa então esse aqui é o mais cavo eu ganhei de presente tá bom? que é o 48 ele é um batom líquido mate eu amei esse batom quando ela me deu eu estranhei a cor mas depois eu me acostumei a... aí a única coisa que eu não gosto dele é que essa parte daqui na minha boca tanto de cima quanto de baixo é a que sai com mais facilidade mas a... e aí fica aquele contorno do batom e aqui sem tá bom? então meus amores esse foi o vídeo do maquiagem pra iniciantes espero que vocês tenham gostado do vídeo tá? se quiser que eu faça mais maquiagem pra vocês é só deixar aqui nos comentários que as mais pedidas eu venho trago pra vocês tá bom meus amores fica à vontade se você não se inscreva tá? dá seu like pra saber que você está gostando do vídeo compartilha esse vídeo tá? ativa o sininho pra que o youtube avise que tem vídeo novo da Lili eu posto vídeo segunda, quarta e sexta pra vocês então é isso aí fique com Deus um beijo um cheiro e até o próximo vídeo tchau tchau